A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida. Foi meu gosto de destruição e é um gol! Olha só para isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com o código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 10% de bônus do depósito. Fala galera! Beleza? Eu sou o Júnior aqui na Árabe para mais um vídeo aqui para vocês. E bom galera, é o seguinte. Hoje vamos falar aqui para vocês sobre a polêmica que está rolando com o CSGO. Polêmica não, né? Tipo... Você vai entender. É o seguinte. O CSGO, do nada, no seu Twitter, começou a mudar o banner. Você sabe que no Twitter você pode personalizar o banner, colocar o banner lá que você quiser. Claro, dentro das políticas do Twitter. Sério, é claro. Mas assim, ele do nada começou a trocar de banner. Era praticamente a cada 30 minutos. Sério. Era tipo muito rápido. Ficava trocando, trocando de banner toda hora. Né? E é o seguinte, né? Atualmente, o último banner para o CSGO é esse. Mas eu vou explicar a história porque é um pouco mais profunda que isso. Tudo começou, né? Alguns dias atrás, né? Eu acho que tem uns três dias atrás. Né? Que basicamente, né? O... Esse cara aqui, o Jake Luck, né? Postou um Twitter com esse comentário, né? Que é... Parabenizando meio que o CSGO de bater um novo pico de players, né? Sendo que essa coisa que aconteceu três dias atrás já está até antigo esse recorde. Já que o recorde que ele postou tinha 1.339.000 pessoas. E o recorde atual, né? Que foi há dois dias atrás, tem 1.355.000. Então nem é mais o recorde, né? Mas enfim, né? Tipo, ele estava comentando o seguinte, né? O CSGO continua atingindo novos picos de novos jogadores jogando simultaneamente. Mesmo depois de 10 anos após o seu lançamento. Alguém me explica como isso é possível, né? Basicamente isso que ele falou. E o CSGO, né? Incrível que pareça, respondeu essa afirmação e tal. E foi uma afirmação assim meio curiosa, eu diria, né? Tipo, porque leva minutos para entender uma vida inteira para dominar. Quanto mais você investe, maiores são seus retornos. A sensação quando tudo se encaixa nunca envelhece. Seja um tap, um spray perfeito, uma nova peça de utilitário, um ace, um clutch. Isso é Counter Strike. Esta frase, o final, é a melhor. Counter Strike, ponto. E a galera foi uma loucura, né? Tipo, aqui vocês anotam os comentários, Counter Strike, Counter Strike, Counter Strike. Tipo, vocês sabem que já tem uns rumores, né? Já há bastante tempo. Que o CSGO vai meio que mudar o seu brand, né? É tipo, é o seguinte, vai mudar a sua marca, né? Basicamente o CSGO vai morrer. Sim, o CSGO vai morrer. Como assim, João? Meu Deus, o CSGO vai morrer? Então vou vender meus skins? Não, calma, calma. Que o CSGO vai morrer no sentido de nome, tá? Tipo, literalmente eles vão abandonar o nome CSGO e só vai ser o nome Counter Strike, né? Tipo, eles não querem mais mesclar o Counter Strike Global Offensive como um jogo da série Counter Strike. Mas sim, eles querem pegar o CSGO e transformar em um único CS, né? Tipo, o Counter Strike. Aquele jogo que vai ser único. Quer dizer que, na teoria, não é pra existir outros CSs. Entendeu? Aquele jogo vai ser único, a gente vai focar, atualizar e melhorar e tudo. É basicamente isso que eles querem fazer com essa nova marca que vai ser a mudança do nome de Counter Strike Global Offensive para Counter Strike apenas, né? Mas é claro que só mudar o nome não é suficiente, né? A gente imagina que a Valve deve estar trabalhando já há muito tempo na Source 2. Então, basicamente, só alterar o nome não faz muito sentido, né? Eles têm que ter uma novidade, né? Como você sabe, nos últimos dias, já tem mais de um ano que a gente não tem uma novidade, assim, relevante, tirando as atualizações cotidianas que tem no CS. Então, imagina, tipo, lança a Source 2 com o novo nome do CSGO que vai ser Counter Strike. Nossa, isso é revolucionário. É pra ter 1.5 milhões de players simultâneo fácil, fácil mesmo. Porque muita gente ia querer jogar o novo jogo e etc. Então, seria fenomenal essa jogada de marketing deles. Então, eu imagino que eles estão aí colocando essas frases nas entrelinhas aí pra galera já mais ou menos já se situar. Mas até aí, tudo bem, né? É uma só uma frase. Só que o que começou a pegar foi ontem à noite que o CSGO, como eu falei, tava trocando de banner que nem louco. E a galera começou a reunir os banners que eles estavam utilizando, né? Por exemplo, uma das galeras que tava mais comentando, né, a todo momento sobre cada nova atualização de banner era o Game Follow. Que é um dos grandes caras aí que falam sobre novidades aí do CS. E a galera reservou aqui, basicamente, os 5 banners que o CSGO mudou durante esse período aí de poucas horas, tá? Foram 5 banners, né? Cada um tem uma diferença aí minúscula entre uma e outra, tá? O primeiro banner foi o seguinte, né? Ele colocou a palavra Counter Strike, né, ponto, né? Com uma logo aqui, né, do CS em cinza e com aquela que uma frase aqui em cima. É que não dá pra ver muito bem por causa da resolução, mas basicamente a frase é essa aqui, tá? Que é essa aqui que eles estavam comentando, tá? Então, basicamente, essa frase aqui que eles estão comentando. Então, aquela frase, Counter Strike, ponto, e a logo cinza deles. Aí, no segundo banner, eles removeram a frase, só deixou o Counter Strike, ponto, e a logo cinza. Já no terceiro, o que que aconteceu? Parece que é a mesma coisa, né, Counter Strike, ponto, e a logo cinza. Só que não, né? Você tá vendo até que tem até uma diferença aqui? É porque... É que é o seguinte, você tinha que aumentar um pouco do brilho da imagem pra você conseguir ver uma mensagem oculta. Que era essa mensagem aqui, né, Counter Strike, com o símbolo, e aí tem gente dizendo, basicamente, tipo, Não tem nada, é só um banner. É, sei, CSGO, sei, tem nada aí, né? Tipo, de fato, nessa frase não tinha nada, mas assim, que não vai ter nada no futuro, a gente não sabe. O quarto banner foi, basicamente, eles tiraram a frase com o Counter Strike, então só deixaram o logo cinza. E o quinto e último banner, que é o banner que tá atualmente no ano do CSGO, né, na página do Twitter, é basicamente já amarelo a logo, e até eles aumentaram, né, o tamanho e tudo, e foi isso. Lembrando que não é a primeira vez, né, que a Valve, né, ela faz essa mudança de alguma coisa no seu Twitter pra sinalizar algo grande vindo. Você me lembra, né, na época que eles lançaram a Denzer Zone, né, que dias antes de lançar a Denzer Zone, eles mudaram a logo, né, do perfil deles pra uma logo vermelha, né, e colocaram o fundo todo preto. Então a gente imaginou que na época, um dos grandes vazamentos seria a Operação 8, então, tanto que até uma das imagens que colocou tinha um rato que parecia um número 8, que dava a entender que seria uma Operação, que seria a oitava Operação, então a galera tava vendo uma coisa que não deveria, mas eram as coisas que a gente mais próximo suspeitava que poderia acontecer, que seria a nova Operação, mas de fato acabou não acontecendo a nova Operação, né, que teve no CSGO, mas sim um novo modo de jogo e foi a Denzer Zone. Então, sim, não é a primeira vez que o CSGO faz isso, e quando fez isso é que teve algo grande, que foi a atualização de Denzer Zone, né, que foi uma atualização gigantesca, trouxe diversas novidades pro game, além de adicionar um modo de jogo novo pra galera, né, que tava fazendo muito sucesso na época, os Battle Royale e tudo, aí o CSGO queria se juntar nesse grupinho dos Battle Royale, e aí deu no que deu. Mas, o que a gente imagina é que isso nada é só por zoeira deles, sim, tem coisa grande por vindo. Se pode ser Operação? Não sei. Se pode vir em Source 2? Eu não sei. Que tem coisa grande vindo? Tem. Porque o CSGO não costuma fazer isso, e quando costuma é que faltam poucos dias pra isso acontecer. A gente sabe aí que faltam alguns meses aí pro CSGO lançar pelo menos alguma atualização sobre as skins do Mapa Noobs, né, que você sabe o Mapa Noobs vai estar no Major, então a gente precisa de skins pra ser dropadas nesse Major, então eles, com certeza, uma das coisas devem vir nos próximos meses, que vai ser essa atualização da coleção do Mapa Noobs. Mas fora isso, a gente não tem mais nenhuma novidade, assim, concreta, certo, pra vir pro CSGO. Então, a gente espera nos próximos dias que a gente tenha uma grande novidade pra eu poder gravar muitos vídeos e falar sobre tudo para vocês. Mas é isso, galera. Deixem nos comentários aqui embaixo o que vocês acham que é toda essa confusão aí do CSGO, que vocês acham que estão mudando o banner, será que é só o CSGO estar vindo, operação, ou deixem nos comentários qual é a sua teoria. Mas é isso, galera. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se gostou do vídeo, não esqueçam de se inscrever e de seguir aqui no canal. É isso, valeu, até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho